Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual momento do dia você está assistindo este vídeo, esta narração aqui diretamente da grande final da W3 Champions. Estamos falando da internet brasileira, e a gente estava recordando aí, em que momento você está autorizado, esta é uma questão importante para o desenvolvimento desta partida, porque em que momento você está autorizado a falar bom dia, no momento que nasce o sol, no momento que vira o dia, você vira da madrugada, se vira meia noite para outro dia, você pode falar bom dia, mas nós descobrimos, neste exato momento, que o momento que você está autorizado a falar bom dia, quando a tia do zap manda bom dia no grupo. Então, este é o momento de falar bom dia. E falando em dia, ainda está 2 horas da tarde, aqui em Tide Hunters, Happy contra Lalite. Happy está 2 a 0 contra Lalite. Lalite jogou muito bem, muitíssimo bem a final da Winners. Só que, dessa vez, ele está tentando se adaptar. Tirou o Demon Hunter agora para jogar de Keeper. Vai trazendo o Keeper por aqui contra o Happy. Happy que vai expandir, pelo visto, ou não? Acho que ele está puxando um acólito. O acólito vai aparecer aí, ó. Aí, acólitozinho na tela significa expansão para o Happy. E agora, virando a noite. Virando a noite aqui em Tide Hunters. Toda vez que virar o dia, eu vou falar bom dia no chat, tá? Então, agora, está entardecendo em Tide Hunters. A gente só estará autorizado a falar boa noite quando... Se falar boa noite, velho. Boa noite, você fala em qualquer momento. Agora, boa noite. Porque tocou... Tocou o efeito sonoro do lobinho. Significa boa noite em Tide Hunters. All Light, indo o Tier 2, abrindo expansão. Ele está fazendo essa movimentação aqui dentro da base do Happy justamente para ganhar tempo, para não deixar com que o Happy cruze o mapa e confira se tem expansão e conteste aquela expansão que está sendo levantada do outro lado. Ele está só enchendo o saco. A função desse Keeper é simplesmente única, exclusiva de encher o saco. Ele assinou uma carteira... Ele fez uma carteira assinada e lá estava. Profissão, encher o saco. All Light. Já distribuiu bastante dano em cima do Death Knight e o ponto negativo é que o Death Knight ainda está sem aura. Agora, todo esse momento o Happy está tentando fazer Surround, está tentando proteger a expansão e, por enquanto, o All Light está farmando com os arqueirinhos e com outras unidades o campo ali do lado. Opa, tomou o Slow. Ele já jogou um Dangle. Ele pode tomar Surround. Perfeição de Surround, mano. Que Surround perfeitinho por aqui. Você viu isso? Esperou tomar o Slow. Foi por ali, fechou o cerco. Cercou o Keeper. Abraço. Teve que forçar o teleporte. Porque ninguém ganha desse cara. Porque esse cara é muito bom. Boa noite após o cumprimento do Bonner. Melhor comentário, Ed. Toda vez que o Bonner fala Boa noite, está autorizado a falar Boa noite. Quando a tia do Zap são os órgãos reguladores de Bom Dia e Boa Noite. Bonner falou Boa Noite, está autorizado a Boa Noite. Se a tia do Zap mandou Bom Dia, está autorizado a falar Bom Dia. Porque o Rapp nasceu com 20 dedos. Também. O jogador vai fazer falta esse Entangle que ele gastou ali na parte de baixo. E aí, Low Light? Está chegando T2. Você vai querer jogar com o quê? Vai querer jogar de Keeper Panda, Keeper Naga, Keeper Pit Lord. Provavelmente é Keeper Panda, velho. Outra expansão vale a pena um Pandinha por conta do dano que você pode tomar. Por conta da contestação aérea que você pode ter, por conta do dano em área. Vai precisar de dano. E o Panda confere isso. Vai ser Keeper Naga. Keeper Naga. Boa tarde. Quando a Maju fala Boa tarde, não conheço. TV, para mim, é artigo de luxo atualmente. A Maju é de algum programa? Ai, ai, ai. Happy não sabe que o adversário está ali, tá? Ele está no High Ground. Ele está escondido pela Fog. E é por isso que o Happy não sabe que o adversário está fazendo o campo marotando por ali. já consegue fechar um itenzinho que pode ser importante para o desenvolvimento da partida. Não sei se o Lowlight vai Mast Driad ou vai com muitos ursos. Vai roubar, vai roubar. Não, ele não consegue fazer o Steal. Não consegue roubar. mas a Maju é do Jornal Hoje. Boa. Não sabia, não sabia. Quando ela aparece ali, pá. Mas, pô, se você falar Boa tarde, ah, não. Boa tarde a partir de uma hora e meia já é justo, né? É justo. Gárgulas? Ok. Happy está indo com um joguinho de gárgulas por aqui. Eu posso fazer transição mais tarde para uma Tier 3. O Happy é um dos poucos players que faz expansão e fica com duas criptas. Já vi jogo em Tire Hunters que o cara expande e vai de três, quatro criptas. O Happy é um dos caras que se mantém ali sóbrio. Não se empolga com produção de gárgula, não. Boa tarde aí depois do almoço. Mas qual é o órgão regulador que diz que todo mundo já deveria ter almoçado? Provavelmente é o jornal da tarde, mano. Boa tarde parece muito formal, né, velho? Para mim, bom dia já é formal. Boa noite não, boa noite é boa noite é boa noite. Opa, rodou o dia, não falei bom dia, bom dia. Bom dia. Naga, quase level 2. A Naga entra no jogo sem muito potencial de dano. Olha, essa sniper cruzou o mapa. Esse Death Coil, velho. Ele está levantando dois Ancentes of Wonders? Calma, ele está levantando três Ancentes of Wonders? É isso mesmo que o Booster está falando? Ele está levantando três? alguma coisa errada. Eu acho que ele queria fazer Ancentes of Wonders e está fazendo muito Ancentes of Wonders. Se ele não cancelar, ele vai ter três Ancentes inúteis. Ou ele quer dois Staffs rápidos, ele quer três Orbs? O que? Ou ele quer três Staffs? Eu estou perdido, velho. Demon Hunter é o terceiro herói. Já comprou Orbs. Beleza. Eu acho que ele quer três Orbs. Se passam, três Orbs que ele quer. Ele quer tudo. Dá para tudo por dinheiro. Nil, dá uma lagadinha. Virou noite. Boa noite. Ou forçou o Eclipse? Forçou o Eclipse. Boa noite. Mesmo assim. Está roxinho ali no marcador lá de cima. É boa noite. No meio do dia vira boa noite. E quando rola o Eclipse, guys? Você está autorizado a falar boa noite? O Bonner não falou boa noite, né, velho? Então não está autorizado. É isso? Beleza. Já temos aí. É real, velho. Ele levantou três Shops para comprar três Orbs. cara, que sensacional, mano. Três Orbs por aqui. Nossa, mano. agora está fazendo duas receitas of wind. Mano, essa play aí é importante. vamos falar sobre a Orbs de Veneno. A Orbs de Veneno dos elfos é muito boa. Só perde para a Orbs de redução de armadura lá do lado dos Undeads. Beleza. O que que tem a Orbs de Veneno? Você aumenta cinco pontos de dano e causa efeito de envenenamento que fica causando dano pelo tempo. É um excelente implemento de DPS na tua composição. Faz três Orbs de Veneno? A Naga agora nunca mais vai castar. Ai, ai, ai. Keeper, não pode usar Steph, não pode usar Steph! Está ali acordado. Qual vai ser no próximo? Foco para cima do Keeper. Keeper tem poção. Keeper tem poção. Keeper pode sobreviver. Mas já rolou o Surround. Situação agora é complicada. O Lawlight ainda tem zero zero unidades de exército aqui nessa fight. Vai acabar perdendo. O Keeper foi de base. E agora, mano? Você tem três Orbs, mas e exército, Lawlight? O Lawlight quer inventar o Arquist 3, reinventar o Arquist 3 aí e tá esquecendo que ele tá jogando contra o melhor do mundo, né? Ele só tá esquecendo de uma coisa, ele tá jogando contra o melhor do mundo. Pra que exército pode ter três Orbs? É, mano. o que ele vai fazer com o dragão de gelo, velho? Vai fazer zero. Vai fazer cócegas. Sem Keeper ainda, mano, acabou esse jogo, velho. Acabou. Boa noite. Boa noite. Virou a noite e agora acabou o jogo. Acabou o jogo, velho. Acabou. O Rap tá chegando com 80 de supply, o Lawlight não tem nada, não tem nem herói, nem Keeper ali. Tem um dragão de gelo, um solto, fazendo estranho. O Lawlight tá fazendo o campo vermelho. Sem teleporte? Sem teleporte. Ele só pegou o item e saiu vazado. Vai entregar tudo que tem na base. Beleza. O Lawlight tá querendo jogar ainda. Tá tentando, mas tá dormindo. Tá sonecando por ali. Dreadlord não deixa nada acontecer. O Lawlight perdeu todo o exército aéreo. Falou. Valeus. Perdeu a Naga. Vai perder agora o Demon Hunter. Vai perder a Honra. E boa noite, guys. Boa noite. 3x0 por aqui. Rap abre na vantagem. O Lawlight acho que gastou todo o poder, todo o Ki dele na final Winners. Porque agora ele tá... É tipo lutar Goku contra Vegeta Super Saiyan 4. Ele não tem como, velho. Não tem como, mano. O cara usou todo o Ki na transformação na final da Winners. Tava ali Super Saiyan 3 contra o Rap. Super Saiyan 3 e tal. O Rap evoluiu também. Foi pra... Qual que é? Evolução depois? Esqueci, velho. Não tem Super Saiyan 4. Super Saiyan 4 eu acho que é do Dragon... Não é canônico o Super Saiyan 4. Mas ele foi lá pra versão Deus, enfim. E... Cara, agora o LaLite tá sem Ki, velho. Pra pelo menos peitar o Rap ele vai ter que voltar ali na máquina no tempo e dar uma treinada. Porque agora, mano... Acabou. GT é canônico? Sabia não, velho. Eu não sei se GT é canônico também. Até onde eu lembrava a GT tinha ali uns probleminhas se era canônico ou não. Mas enfim, a gente tá indo pra Dragon Ball quando eu devia falar de Marquette aí. A gente já passou essa match inteira falando se se bom dia ou é boa noite, mas o que importa é que o Rap continua vencendo e tá aí 3x0 nessa final. Só precisa vencer mais um mapa. tchau, tchau, tchau.